Se aquele gol do João fosse validado, teria sido diferente? Com certeza, iria ser 2x0 para a gente no primeiro tempo. Normal, né? Arbitragem querendo tirar ponto da gente. Inadmissível, o João estava 2 metros e meio atrás da linha da bola e ele dá um impedimento. Sempre com a gente, né? Se fosse ao contrário, acho que o Flamengo iria olhar na TV se tivesse impedimento ou não. Mas a gente está tranquilo, a gente está na liderança ainda e vamos trabalhar forte para manter.